É, meus amigos, depois do Combatcast dessa última quinta-feira, nós tivemos aí informações de história reveladas dos nossos queridos Rain e Smoke. Já tivemos aí um vídeo do Smoke postado que vocês já conferiram. E hoje nós temos que comentar, conversar um pouquinho aqui das mudanças feitas do nosso querido Deus Chuvoso aí, rapaz. Deus Chuvoso não, Guerreiro Chuvoso, que agora ele não é mais um Deus, né? Mas eu não estou sozinho aqui pra poder conversar sobre isso, pois eu estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje Alânios dobrador de água aqui com vocês. Exatamente, rapaz, me lembrou muito o desenho do Weng ali agora, mano, saudade, viu? Totalmente, é essa a referência. Nossa, muito bom, cara, muito bom. Alânios, Chuvoso, Trevoso aqui comigo hoje, porque nós temos que conversar sobre Rain. Saudações, Delício Caio Nobre, vamos lá pra mais um videozinho de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso. Se você está curtindo a cobertura do jogo por aqui, já deixa aí seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Vocês estão ligados aí no esquema, né? Então, vamos lá, Alânios. Vamos puxar aqui de uma vez a bio do nosso querido Rain, pra gente poder conversar um pouquinho sobre essas mudanças que eles efetuaram aí no personagem, né? Porque tá bem diferente, realmente, do que foi apresentado pra gente nas eras clássicas aí do Mortal Kombat. Olha só, como aluno da exclusiva Academia Imperial de Feitiçaria de Outworld, Rain surpreendeu seus colegas com sua aptidão singular para a magia da água. Tendo aperfeiçoado seu ofício de magia da água em uma arma feroz, ele agora espera aprender a feitiçaria mais sombria e poderosa dos reinos. Ou seja, nós não temos mais um Rain semideus, entendeu como ele era nos jogos anteriores aí, o que eu achava da hora pra caramba, justificava bastante a arrogância dele. No entanto, eles colocaram o Rain aqui agora como um aprendiz mesmo de feiticeiro que acaba aperfeiçoando suas habilidades, como eles disseram aqui, né? Ele tem uma aptidão singular para a magia da água e isso vai chamar a atenção de muitas pessoas por conta disso. Agora, a grande questão é, que tipo de feitiçaria sombria e poderosa é essa que ele tá tanto querendo aprender? O que você achou dessa mudança da história do Rain, Alânios? Você fez uma pergunta aí que me lembrou de um comercial, mano. Não, é feitiçaria, é tecnologia. Mas enfim, mano, vou ser bem sincero a respeito do Rain. Minha única opinião a respeito do Rain é não tirem aquela bica dele. O resto, vocês sabem o que vocês quiserem. Agora, uma coisa que vem na mente, cara, é que a mudança do Rain acaba com o Argo, você não acha? Eu não diria que necessariamente acaba. Eu acho que só, de repente, tira esse parentesco que ambos tinham. Eles podem, em alguma instância, em algum momento do Mortal Kombat, mostrar ali pra gente que o Argos existe, mas ele realmente não tem nenhum tipo de relação com o Rain. Eu acho que eles só, de repente, quebraram essa conexão de ambos, entendeu? Não sabemos se eles vão explorar o Argos em algum momento, mas quem sabe, né? Do que eles apresentaram, eu achei legal o Rain Maguinho. Gostava mais dele ninja, pra ser sincero. Mas ele do Maguinho ali, dobrador de água, eu achei que ficou legal. Essa história dele, você tem uma outra versão, né? Mas deixa pra lá. É, assim, a gente tem nuances do Rain antigo aqui, porque ele tem uma pitidão singular, o cara é foda na manipulação ali da magia da água e tudo. Eles só tiraram a parte dele ser um semideus, que eu acho que era uma parte super legal da lore do Rain, entendeu? Eu gostava pra caramba disso nele. Em termos do design que eles mostraram do personagem aqui, eu vi que algumas pessoas não gostaram. Eu, particularmente, curti, mano, a forma como eles apresentaram o Rain ali pra nós, sabe? Encapuzado ali, com a máscara aqui ainda também de ninja e tal. Com aquele cajado dele ali, com uma magia de água no topo, entendeu? Onde ele manipula ali pra poder utilizar seus poderes. Eu tô curioso pra poder saber um pouco mais da história do Rain. Mas eu fico um tanto quanto preocupado pro rumo que esse negócio tá indo, com relação ao próprio personagem. Quando tem muita mudança, assim, a gente estranha inicialmente. Espero que eles contem uma história decente. Mas eles terem feito o cara um mago, sabe? Ao invés dele ser um semideus como ele era, eu acho que muita gente também vai torcer o nariz por isso. Porque eu acho que ele meio que, sei lá, mano, caiu de nível aí, né? É, o pior é que... Eu ainda tô pensando numa coisa pior ainda, né? Imagina se, por exemplo, assim, se a magia que ele quer aprender é o Blood Magic. Que é aquilo que ensinam pra Scarlet. E aí, no final das contas, ele acaba virando Scarlet. Nossa Senhora, meu Deus. Eles transformam em Scarlet. Não, não, pela... Não, eu acho que o Chancholo e o Ed Boon, eles não cheiraram tanta coisa assim, não, mano. Não é possível. O que acaba, na verdade, apontando isso, assim, é que o Rain, pra mim, né? Particularmente, essa mudança do Rain mostra que o Rain é sempre um carnaval pra eles, né? Eles sempre dão um jeito aí de mudar alguma coisa relacionada ao poder dele, à aparência, né? Então, ele começa como ninja, depois ele vem com um cara que parece um sheik, aí depois ele vem com um cara que parece Assassin's Creed, e aí agora parece que saiu do Avatar, sabe? Tipo... É, então, o gameplay dele, assim, eu achei bem da hora, sabe? Ele utilizando as magias, tá até aparecendo aí na tela pra vocês nesse momento. É, eu curti, mano. Eu acho que vai ser bem legal jogar com o Rain nesse jogo. A minha maior preocupação dele é com relação à lore. Inclusive, tem um trecho no trailer lá, né? Que ele fala, tipo, ó, Liu Kang os enviou, uma parada de descobrir os segredos deles e tudo. E a gente viu, pela bio dele, que ele faz parte, realmente, da galera de Outworld. Então, a gente pode esperar um certo conflito, por assim dizer, por conta de coisas que o Liu Kang tá querendo descobrir. Ele manda os Lin Kueis pra lá, e eles entram em conflito com o Rain, e sabe-se lá com quem mais no meio desse caminho aí, né, mano? Pra ser sincero, né, eles terem transformado o Rain num guerreiro, até faz sentido, porque ele não era tão poderoso assim pra ser um semideus. Por um personagem que é um semideus, ele deveria ter muito mais presença na história, e não simplesmente uma rixa com a família. Ele deveria ser capaz de mais coisas também. E, no final, ali, ele aparenta ser mais fraco que o Sub-Zero, sabe? Essa mudança, eu acho que faz mais jus ao nível de expressão que eles querem trazer pro personagem, manja? Se ele realmente for um boneco que não vai ser tão explorado assim na história, aí beleza, faz sentido realmente o que você comentou. Do cara ser um semideus e virar um saco de pancada de deus de todo mundo, né? Aí que não pode. Eu torço muito, cara, ainda assim, pra que eles trabalhem bem no nosso querido Rain, e não tornem ele simplesmente um cara que todo mundo vai dar um sacode no modo história ali, saca? Porque, pelo gameplay ali, e pela forma como ele chega, conversa com os Linquês ali, né, como ele mencionou, ele parece ter uma imponência, assim, sabe? Ter uma confiança com relação até aos seus próprios poderes, pra poder fazer frente ali ao Scorpion, Sub-Zero e tal. Embora a gente tenha visto ali ele lutando contra o Scorpion, não sei se vai ter um capítulo específico do Rain que a gente vai jogar, ou se isso dali era o Scorpion que a gente tava acompanhando, né, no enredo e tal. Eu espero, sim, que eles trabalhem muito bem o personagem, cara, porque eu gosto do Rayman. Ele nunca foi um personagem tão central assim, mas em termos de design, a lore que eles deram pra ele no passado, quem ele é, como ele é, os seus poderes e tal, eu sempre curti bastante, sabe? Eu gosto bastante do personagem ali, ele sempre foi um dos meus favoritos quando ele era ninja. A forma como eles trouxeram ele do 11, eu gostei bastante, achei bem legal. Eu espero que o gameplay dele seja divertido. E aquele chão tão pra trás, eu falo sério, pra mim não pode tirar aquilo porque é uma assinatura do personagem. Agora o resto ali, que sejam criativos e que seja divertido. A gente viu, por exemplo, no Combat Cast, que o Johnny Cage tá impressionante na questão de gameplay. Que esse nível de criatividade seja levado a outros bonecos dentro do jogo, sabe? Eu quero que seja um personagem gostoso de jogar, que se... Hum, gostoso. Que seja gostoso de jogar, divertido, criativo. No fim das contas ali, ele tem um cajadinho agora, eu só não quero que ele tenha um gancho igual do Cundin. Mas então é isso, minha gente. Agora a gente quer muito saber aí a opinião de vocês com relação a esse enredo que foi liberado aí do Ren. Eu tenho certeza que tem muita gente torcendo o nariz nesse momento, inclusive assistindo esse vídeo aqui. Então expressem as suas opiniões. A gente vai adorar ver a de cada um de vocês aí, assim como as suas teorias também. E se vocês acham que eles vão aproveitar bastante o nosso querido Ren, se ele vai ser só um saco de pancada e tudo mais. Beleza, meus amigos? Mais uma vez, pessoal, não se esqueçam de deixar o seu likezão, se inscrever no canal aqui e ativar o sininho das notificações para não perder absolutamente nada. A gente vai ficando por aqui. Um beijão para todos vocês aí. Até mais. Vamos! Tchau! 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 Tchau!